Se a vida fosse um filme, você seria o meu par Ele é atrapalhado e ela sempre a reclamar Tem drama e romance e a história é assim O bobo e a espertinha juntos do começo ao fim Ela errada pode estar, mas se acha na razão Ele escutou ela falar, mas não prestou atenção Ele é muito esquecido e nunca lembra de nada Ela muitas vezes tá feliz e de repente fica brava Se a vida fosse um filme, você seria o meu par Ele é atrapalhado e ela sempre a reclamar Tem drama e romance e a história é assim O bobo e a espertinha juntos do começo ao fim Ele planeja um jantar, mas queimou um macarrão Ela queria passear, mas não deu a sugestão Ele gosta de fazer um som e chamam ela pra cantar Mas quando ela começou, não via a hora de acabar Se a vida fosse um filme, você seria o meu par Ele é atrapalhado e ela sempre a reclamar Tem drama e romance e a história é assim O bobo e a espertinha juntos do começo ao fim Ela tropeça assim do nada Enquanto caminha, ele morre de dar risada Mas não a deixa sozinha Mesmo que em algum momento a história fique complicada Ela e ele estão sempre juntos Repetindo a burrada Se a vida fosse um filme, você seria o meu par Ele é atrapalhado e ela sempre a reclamar Tem drama e romance e a história é assim O bobo e a espertinha juntos do começo ao fim Do começo ao fim Do começo ao fim